Eu não sei andar de skate Sou pego pra caralho, eu sei dar de uma de coalha Eu não sei andar de skate Sou pego pra caralho, eu sei dar de uma de coalha Eu não sei andar de skate Um, dois, dois, três, quatro Eu não sei andar de skate Eu não sei andar de skate Eu só sei me falar Me adivento do jeito que tá Diversão é tão grande como eu Eu não sei andar de skate 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 Não Penso e já faço Não crio tanto caso Se eu tô vivo agora Daqui a pouco eu já nem sei Então viva Como quiser Seja quem quiser Não apenas um qualquer Porque o tempo é tipo a morte Eu não sei andar de skate 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 Mas eu sei andar de skate Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí